Vamos ver se vai gravar Aí Então eu vou mandar no grupo depois, tá? Essa página aqui Pra vocês Então o primeiro a gente tem lá What are you doing? O que você tá fazendo? What are you doing? What are you doing? Ou what are, né? What are you doing? What are you doing? A gente tem aqui a Time Zones Que é o fuso horário, né? Então ele mostra um pouquinho O fuso horário do mundo Eu não sei Porque às vezes umas coisas mudam, sabe? Um territóriozinho Ah, esse território às vezes, sei lá, fala Ah, agora eu quero seguir o mesmo horário do roxo Aí essa linha vem pra cá, né? Às vezes pode acontecer algumas alterações Mas aqui são os fuso horários, né? Então, sei lá O fuso horário aqui de São Paulo Que segue o de Brasília Tá nessa zona aqui Então Nova York, ó É menos uma hora Menos duas horas Em Nova York E Los Angeles Menos três Menos quatro Menos cinco horas do que a gente Né? Olhando por essa continha aqui, ó A gente é menos três Eles são menos oito Então a gente tem cinco horas de diferença Só pra mostrar um pouquinho disso E aqui a gente vai ter um diálogo Uma conversation Eu vou falar daqui Aí vocês vão repetindo aí da casa de vocês, tá? Pode abrir o microfone Quem puder Quem quiser Pra eu ouvir Então, ó O John tá ligando pra Debbie Mas aí ele não se ligou no fuso horário Então ele vai e fala Olá Oi, Debbie This is John Repita, por favor, todo mundo Oi, Debbie This is John Oi, Debbie Oi, Debbie This is John Good I'm calling from Australia I'm calling from Australia Então, call Calling from Australia Então, call é o verbo Ligar ou chamar alguém, né? Call Por isso vocês, sei lá Quando eu tava jogando Among Us Vocês falavam Ah, estou numa call Mas não se fala call Você fala call Porque call é isso aqui E significa vaca Olha aqui, ó O call é vaca Call é ligação, chamada, ok? Então, I'm calling Eu estou ligando da Austrália I'm calling from Australia Austrália Aí ele vai I'm at a conference in Sydney Remember? I'm at a conference in Sydney Remember? Repeat, please I'm at a conference in Sydney Remember? Remember? Uhum Estou numa conferência em Sydney Vocês lembram? Ou você lembra? Remember? Então, remember é o verbo lembrar Se alguém não sabia Nota aí no caderno Aí ela continua All right What time is it there? Então, olha uma das formas de perguntar A hora, né? What time is it? All right Que é uma afirmação, né? Uma afirmativa Ah, tá certo Então, ok All right Na verdade não é all right, né? É all right All right What time is it there? Que horas é aí? Ok? Que horas é aí? Lá, ali Que é o there E como seria o aqui Here Aqui E there Lá, ali Repeat, please What time is it there? What time is it there? Que horas que é aí? It's ten pm Então, que horas que é, gente? Dez da noite And it's four o'clock There in Los Angeles Right Então, ele já sabe que ele tá, gente Fazendo merda, né? Aqui, ó São dez horas lá em Sydney, na Austrália And it's four o'clock E são quatro, né? São quatro em ponto Aí, em Los Angeles Certo? And it's four o'clock There in Los Angeles Right Repeat, please And it's four o'clock There in Los Angeles Right And it's four o'clock In Los Angeles Right Very good Ah O que que é esse pm? As horas em inglês A gente vai ver daqui a pouco, né? Mas assim O am A gente tem o am E o pm, né? Pensem em Olha, em português Isso dá certo, tá? Em outras línguas Dá certo Você pensar em Antes do meio-dia E pós-meio-dia, tá? Só que isso aqui Vem do latim Isso aqui é Eu não sei Se eu vou escrever direito Mas é latim Antimeridian E Pós-meridian Que isso é do latim E daí que vem am E pm do inglês, tá? Não é Antes do meio-dia Antes do meio-dia E pós-meio-dia Isso facilita pra gente, né? Pra gente pensar Antes do meio-dia E pós-meio-dia Então se ele disse 10 pm 10 pm Então é 10 da noite, né? Que é pós-meio-dia Eles não falam Relógio de 24 horas Igual a gente, né? Eles falam de 1 até 12 A.M. E de 1 até 12 P.M. Ok? Que é o Antimeridian E pós-meridian Antes e depois Do meio-dia Então se eu disser pra vocês Que são 7 am Que horas seriam Isso aqui, ó 7 am Outra forma de dizer Seria 7 in the morning Ok? 7 da manhã Tudo isso Vocês vão copiar Depois da matéria, tá? Que eu vou mandar pra vocês Não precisa também Copiar agora Se não quiser Presta atenção Na explicação Então 7 am Você pode falar 7 in the morning Ok? Quando eles falam assim O'clock É meio que em ponto Tá? It's 4 o'clock São 4 em ponto Lá em Los Angeles, né? Aí continua a conversa Yes 4 o'clock in the morning Tipo Dando uma bronca nele, né? 4 o'clock in the morning Sim 4 da manhã Só que Olha o que ele falou É Ele pensou Que na verdade Talvez seriam 4 da tarde, né? Ele não disse aqui Não tá escrito aqui Nem 4 da manhã Nem 4 da tarde Só tá 4 Não sei se ele pensou Que era 4 da tarde Por isso ele ligou pra ela Aí ela disse Yes 4 o'clock in the morning São 4 da manhã Aí ele 4 a.m. Oh I'm really sorry Então acho que ele não sabia Eles se confundiam aí Com os horários, né? 4 a.m. Oh I'm really sorry Repeat please I'm really sorry I'm really sorry Ok That's ok I'm awake Now Repeat please That's ok I'm awake Now That's ok I'm awake Now Very good O awake É o acordar, né? Tudo bem Tudo bem That's ok I'm awake Eu estou acordada Now Agora Agora você já me acordou Ok Beleza Então aí Primeiras informações A.m. é antes do meio-dia Se fosse 7 p.m. 7 p.m. Seria 7 depois do meio-dia Então 7 da noite Ok E aqui a gente tem uns quadrinhos, tá? Eu também vou mandar pra vocês Essas folhas aqui Repeat please, everybody It's one o'clock It's one o'clock It's one o'clock Então são uma Em ponto, tá? Onde está escrito em ponto? O'clock O que é clock? Pode ser esses relógios, tá? Relógio de parede, por exemplo Pode ser o'clock Então it's one o'clock São bem uma hora É uma hora certinho Repeat please It's one o'clock It's one o'clock It's one o'clock Você me fala Que eu te mando Na aula dos números As formas de falar zero É zero Ou então Ou Certo? Também se fala ou Quando você está dando Número de telefone Para alguém Porque é mais rápido Falar ou E falando as horas também Então Vocês vão ver aí Que uma das regrinhas é De zero até nove, tá? Zero minuto Até nove minutos Vocês podem falar Ou E alguma coisa Então, por exemplo Sei lá It's one O'nine Essa hora aqui Se falaria assim, tá? It's one o'nine Onde que está escrito? Onde que é o o? Aqui é o zero, tá? É o o It's one o'nine Certo? São um e nove E se fosse um e três? It's one o'three It's one o'three Então, isso é muito comum Como aqui é uma e cinco It's one o'five Ok? It's one o'five É uma e cinco Aí Outra forma de falar Que são uma e cinco É assim, ó Eles dizem que são cinco Depois De uma São cinco depois de duas Literalmente, ó It's five after one After Não é depois Então, ó Outra forma de falar It's five after one Repeat, please It's five after one It's five after one Very good Então, são uma Opa São cinco depois da uma Só que a gente escreve assim Não A gente escreve e fala Do jeito que a gente fala Em português, né? É uma e cinco Pronto It's five after one Esse after Ok? É É importante Falar Ele vai estar lá na matériazinha também Essa matéria aqui, ó Que eu vou dar pra vocês copiarem Vai estar lá Então Ó Olha o exemplo É Esse after Você pode falar Até Meio que assim A metade, tá? Até trinta Até trinta Então, sei lá Se fosse vinte É Vinte Uma Uma e vinte Você vai e fala Twenty Que seria vinte, né? Twenty After One Escrito, né? Twenty after one Então, que hora seria essa? Uma e vinte Aí, se você quer especificar Você vai e fala In the morning De manhã In the In the afternoon Que seria É Uma e vinte da tarde Ok? Não tem uma e vinte da noite Então, não vai ter Se você quiser especificar Você põe assim Ou então, você põe o A.M. Ou P.M. Tá? Se for uma e vinte da manhã It's one Twenty after one A.M. Ok? E aqui Vocês também podem ver o past Tá? Quando vocês forem copiar aqui Se vocês quiserem colocar Past Barra After Tá? Quando vocês forem copiar depois Por quê? O efeito é o mesmo Vinte Depois de um Vinte Passado da uma Five Past Opa Opa, twenty One Ok? Falem com esse sotaque Sem o T Twenty past One Twenty past One Good Isso aí Então, primeiras informações Aí Eu tenho Twenty past One Isso Muito bem Eu tenho Eu tenho Tanto Tanto Quanto Past Tá? Quando for falar Até o número Trinta Então, sei lá Se for Vinte e nove Se for Uma e vinte e nove Se for Se olhar aqui Uma hora e vinte e nove Tá? Como que eu poderia escrever isso? Você escreve Vinte e nove Twenty Nine Isso aí, gente Vale muito a pena Você voltar lá nos números E dar uma revisada nos números Tá? Pra Pra treinar Twenty Fazer agora, gente One Vai estar no final, né? O que que viria aqui? Twenty Nine Quais palavras eu poderia usar? Só pra confirmar Pra dizer que é Vinte e nove Depois de uma Vinte e nove Passados da uma, né? Uma e vinte e nove Deixa eu ver se alguém Mandou alguma coisa no chat Pode mandar no chat também Que eu dou uma olhada O que que eu teria que fazer? Me digam aí Pra dizer que é Uma e vinte e nove Que falta aqui? Twenty Nine Twenty As duas palavrinhas Que a gente tava vendo agora, né, gente? Past one Ou twenty-nine After one Is it clear? Tá claro isso? Que pra falar até uma e vinte e nove Até a hora Até os vinte e nove minutos Eu preciso falar aqui Past Ou after Preciso usar uma dessas duas Porque eles dizem que São dezesseis passados da uma São dezesseis depois de uma Como que eu digo passado? Past Como que eu digo depois? After Ok? São só essas palavras São vinte e nove Passadas da uma Twenty-nine Past one Ou twenty-nine After one Então eu preciso usar uma dessas duas palavras Tá? Pra falar até Uma e vinte e nove Quando deu uma e meia Por exemplo Então vamos lá Uma e meia It's Vamos usar esse aqui De exemplo, né? Continuar nisso aqui, ó Olha isso aqui Que vocês vão copiar depois, tá? Past Half É metade, tá? Half Half Metade Então vamos lá Que horas são agora? It's Half Past Ou It's half After one Aí você vai estar dizendo que são uma e meia Outra forma de falar isso Uma e meia It's One Thirty Pronto Você disse uma e trinta Certo? It's one thirty São uma e trinta Então tem várias formas de falar Olha, ó Três formas de falar Que são uma e meia Half past one Ok? Half It's half It's half After one Ou it's one thirty São uma e meia literalmente Em português também, né? São uma e trinta Né? São uma e meia Ok? E se for uma e quarenta O que eles fazem? Quando A gente vai pra uma e quarenta Quando passa de meia hora Certo? Por exemplo São vinte para as duas A gente não faz isso em português? A gente às vezes não fala São uma e quarenta Às vezes a gente fala São vinte para as duas Como seria o vinte para as duas Em inglês Ok? Então olha aqui Vinte é twenty Certo? Twenty Então aqui seria uma e quarenta Twenty Two O two é o para Tá? Então vocês precisam usar Essa forminha aqui Então vamos lá Finge que é uma e quarenta O horário Aí como eu diria Uma e quarenta It's Primeira forma Como que eu digo literalmente? Uma e quarenta It's one Forty Só uma e quarenta Segunda forma de falar It's Agora eu quero dizer assim Vinte para as duas Twenty Esqueci do e It's twenty Two Two Literalmente Vinte para as duas Tá? Então tem essa forminha aqui também It's twenty Two Two Twenty To two Se fosse Cinco E cinquenta e cinco Vamos lá It's Primeira forma It's five Ok? Fifty Five It's five It's five Fifty Five São cinco E cinquenta e cinco Certo? It's five Fifty São cinco E cinquenta e cinco Segunda forma de dizer isso É que são cinco para seis, né? Me digam aí vocês Como eu diria São cinco para seis Five To six São cinco São cinco para seis Five To six It's five To six Isso Literalmente Igual se fala em português, tá? It's five To six Agora, e se fosse Cinco e vinte Cinco e vinte Cinco, ok? Como seria? Pode escrever no chat também Primeira forma Twenty Past Five It's twenty Past Five Primeira forma It's twenty Past Five Ok? Então, o que você disse aqui? Vinte passados Dá cinco Em inglês É assim que se faz, tá? Olha aqui, ó Twenty Past Five Aí você Tá dizendo que são vinte passadas Dá cinco, né? São cinco e vinte Se eu não quiser usar o past Eu posso usar que outra palavra? Alguém lembra? It's twenty Alguma coisa Five São vinte depois de cinco Como que eu digo depois Em inglês? After After Ok? Então, pode ser tanto assim It's twenty past five Ou It's twenty After five Ok? E a outra forma é falar São cinco e vinte It's Five Twenty Ok? It's five Twenty A pessoa vai entender que são cinco e vinte Porque tá literalmente escrito cinco e vinte Ok? Beleza Voltando Professor Oi Qual é o mais comum deles usarem? Então Eles podem tanto falar Só que assim Eu acho que o que eu escuto mais eles falarem É isso aqui É a forma de expressão, tá? Não é falar certinho São cinco e vinte Acho que é o mais usado falar isso aqui It's twenty past or not It's twenty after five Ok? Eu escuto mais isso Do que eles falarem certinho Em português eu nunca reparei Se a gente usa mais um ou mais outro São cinco e vinte Aliás, não existe vinte passados da cinco em português, né? A gente não fala assim Mas, por exemplo São vinte pras duas A gente usa muito isso, né? São vinte pras cinco São vinte pras seis Quinze pras três Outra informação pra vocês guardarem É que uma hora tem sessenta minutos, certo? Sessenta minutos Dividido por quatro Por que você tá vindo com matemática, professor? Dá quinze Então, quinze minutos é um quarto de hora E em inglês eles usam um quarto Pra falar as coisas, ó Então, se, por exemplo Fosse cinco e quinze Olha aqui, ó Quarder, tá? Quarder Quarder é um quarto, tá? Ou seja, quinze minutos Então, se são cinco e quinze Eles podem dizer assim What time is it? Que horas são? It's a quarter É um quarto Ou seja, são quinze It's a quarter Past Ou after Como a gente já aprendeu Past ou after Five It's a quarter Past five It's a quarter Past five Ok? Agora, se fosse cinco e quarenta e cinco Eles podem falar assim São quinze pra seis, né? Como seria quinze pra seis? It's a quarter Que é o quinze It's a quarter It's a quarter Aí não vai ser mais past ou after, né? Vai ser para Como que é para em inglês? To It's a quarter To Six São quinze pra seis Isso a gente faz em português, né? Então, estaria aqui o relógio, ó Quarter To It's a quarter To Six Repeat, please It's a quarter To Six Uhum Então, são quinze Para seis Ok? Voltando aqui nas nossas horas Se fosse uma e quinze Por exemplo, aqui o relógio Uma e quinze Posso dizer It's one fifteen Igual eu expliquei para vocês lá, né? It's one fifteen Então, são uma e quinze One fifteen E essa outra forma que eu acabei de falar It's a quarter after one Ok? It's a quarter after one Então, é um quarto Ou seja, são quinze Depois da uma Então, são uma e quinze Em inglês É isso que muda Eles têm essa Coisinha de falar Ai, que são tantos minutos Passados de tal hora Mas tem a forma normal It's one fifteen Se fosse uma e meia It's one thirty It's one thirty Outra forma de dizer isso aqui It's one thirty Se vocês olharem aqui É usando o half, né? Que é meia Metade Então, outra forma de dizer isso aqui It's one thirty Seria It's One And A half São uma e meia Repeat, please It's one and a half It's one and a half Ok? It's one and a half Então, são uma e trinta São uma e meia Se você quer ser mais específico São uma e meia da madrugada Não existe a palavra madrugada em inglês, tá? É manhã Passou de meia-noite Você diz morning, tá? Pode dizer morning Sem erro nenhum It's one and a half In the morning Então, são uma e meia da manhã Se fosse uma e meia da tarde It's one and a half In the afternoon Ok? Se fosse na noite It's one and a half At night Só que aí não existe Uma e meia da noite, né? Ok Então, gravem essas palavrinhas Novas aí Half, tá? Depois vocês vão poder copiar Tanto aqui do livro Quanto lá da matrugada Você vai colocar o am e o pm, né, professor? Isso Obrigado por me lembrar Então Outra forma Se você não quiser dizer In the morning In the afternoon Você bota am Que aí vai ser uma e meia da manhã, tá? Antes do meio-dia Ante meridian E se for uma e meia da tarde Pós-meio-dia, né? Post-meridian It's one and a half pm A pessoa vai entender Que tá tarde Ok? It's one forty Então são uma e quarenta It's one forty Nesse aqui Ou então São vinte para as duas, né? It's twenty to two É aquele exemplo Que eu dei lá também São vinte para as duas It's twenty to two Se fosse Uma e quarenta e cinco It's one forty five It's one forty five Ou It's a quarter to two Lembra que Um quarto É quinze minutos It's a quarter São quinze To two Quinze para as duas São um e quarenta e cinco Ok Outra informação importante É que não tem o and, tá? Dá vontade de a gente colocar o and Aqui, né? It's one and forty five Para dizer São uma e quarenta e cinco Mas não tem esse and Nas horas, tá? Nas horas Não tem esse and Guardem aí Então, se eu quero falar São um e quinze It's one Bota o ifen, ó Você junta com o ifen Você não precisa usar o and, tá? Eles não falam o and na hora Quer falar que são uma e quarenta Você fala It's one forty É tipo assim É uma quarenta Uma quarenta It's one forty São uma e quarenta e cinco It's one forty five Então, não tem o and Que seria aqui, né? It's one and forty five Não tem o and Ok? Ok What time is it? Que horas são essas? What time is it? Seis e cinquenta Digamos que é da manhã, tá? Que é uma hora que ninguém merece acordar Ninguém deveria acordar Mentira Tem gente que acorda Não é o meu relógio biológico Que horas são essas? What time is it? Me digam aí What time is it? Como que você começaria a frase? Com it's, né? It's Vai lá, continue Não sei se tá certo Eu vou chutar aqui, tá? Como é isso? It's Ten Ten To Seven Very nice Ten To Seven E se eu quiser especificar que tá de manhã Quais são as formas que eu posso dizer? Pra cravar que são Claro que é assim Gente, se a gente tá acordando agora, né? Eles vão ficar falando toda hora Na manhã Antes do meio-dia Né? Mas eles vão ver pelo contexto, né? Igual a gente Não fica explicando Se tá claro O mundo tá Você acabou de acordar É de manhã, né? Então isso aí é coisa Se você quiser realmente Sabe? Escrito Principalmente, né? Se você quiser realmente dar certeza Como que eu posso dar certeza Pro cara que eu tô falando? São dez pra sete da manhã O que que eu ponho aqui depois? In the morning Or in the am Very good It's ten to seven In the morning Or Pra quem não conhece a palavra Or É assim que significa Ou Igual Ou You can say Vocês podem dizer It's ten to seven In the morning São dez pra sete da manhã Or It's ten to seven A.m. São dez pra sete da manhã Também Beleza What time is it, guys? Que hora que é essa? Galera Ó Como a gente escreveria isso? Onze e cinco It's Lembrem da regrinha do zero Vou colocar aqui em cima Pra vocês olharem Onze e cinco Onze e cinco It's eleven O Five Very good Quando vocês usarem O Lembrem que tem esses ifens, tá? Esses famosos tracinhos It's eleven O Five São onze e cinco Muito bem Isso aí Vamos ler Esses diálogos Aqui Repeat Please Everybody It's seven In the morning It's seven In the morning It's seven In the morning Ok Então são sete da manhã Aí Quando for meio-dia Existem três formas de falar meio-dia Você pode falar It's twelve O'clock São doze horas Se o sol está pino, né? Por mais que seja um solzinho fraco A pessoa vai entender que é doze horas Aí você nem quer falar que é pós-meio-dia Sei lá, tá? Você só vai falar It's twelve Pronto São doze Ou It's twelve p.m. Isso confunde muito, tá? O meio-dia A partir de meio-dia É p.m., tá? P.m. É como se fosse o nosso treze Ou, desculpa É como se fosse o meio-dia e um A partir de meio-dia e um É pós-meio-dia Já passou do meio-dia Então você usa p.m., tá? Isso às vezes você confunde com a noite Se for meia-noite Olha aqui, ó O da noite Você fala São doze It's twelve A.m. Aí é meia-noite E se for meio-dia It's twelve p.m., tá? Deu meio-dia e dois It's twelve Twelve O'two Né? O'two Doze e zero dois Meio-dia e dois P.m., certo? E outra forma muito comum É o falar noon Olha que bonito It's noon Falou noon Pronto Noon é meio-dia Meio-dia, certo? It's noon Acabou A pessoa sabe que é meio-dia Uh, it's four in the afternoon Repeat please It's four in the afternoon It's four in the afternoon It's four in the afternoon Good Então são quatro da tarde Repeat please It's seven in the evening It's seven in the evening Very good Então tem duas formas em inglês de falar noite Pode ser o evening ou pode ser o night, né? Já vimos isso Já expliquei com o exemplo de Michael Jackson dançando na sala, viu? Pra fazer graça pra vocês Que evening é mais pra quando você chega Você vai cumprimentar alguém? Você vai dar oi pra pessoa, né? Um boa noite de oi Oi, boa noite Você vai falar hello, good evening Quando você chega Então o evening é pra quando você chega, né? E o night é pra quando você sai Quando você vai dormir Então eu sou o Michael Jackson Acabei de sair no show Voei de mochila jata na cabeça das pessoas Aí eu vou falar o quê? Bye bye Sei lá Bye bye Good night Thank you Good night Ok? Boa noite Não fala o good evening pra dar tchau Fala o good night Quando eu tô indo dormir Quando alguém tá indo dormir Quando eu tô indo embora Tá? É... E outro sentido Que dá pra você imaginar Do evening e do night É que o evening Isso não é comum pra gente Mas no hemisfério norte Principalmente Alguns países estão bem no norte do planeta Vou pegar até aqui Esse mapa aqui pra mostrar pra vocês Então sei lá, gente Essa galera aqui de cima Dessa metadezinha aqui pra cima Essa parte aqui, gente Tem dias Tem estações do ano Que oito horas da noite Dez horas da noite Ainda tem sol É um sol bem fraquinho Mas oito horas da noite Tá sol Dez horas da noite Tá sol Dependendo Em Moscou Isso é muito comum Eu mesmo Já vi Fui caçar Por exemplo Algumas coisas de show Da Madonna Aí eu vi o show dela Em Moscou Falei Por que que essa mulher Fez o show de dia Mas o show não era de dia O show foi Dez horas da noite Só que tava claro Claro, claro, claro Então em algumas Épocas do ano Isso é possível E daí acontece o que Quando é assim Eles dizem Evening Então olha aqui Imagina que Aqui é sete da noite Só que ainda tá Mó claro Tá, gente Tá muito claro Nessa cidade Sete da noite Não tá igual agora Aqui no inverno Que seis da tarde Tá tudo escurão Nessa cidade aqui Ou mesmo no Brasil Lembra quando tinha Até dois anos atrás Que não sei pra que Tirou O horário de verão Porque eu adorava O horário de verão Tava sete da noite Às vezes tava meio claro Como eles diriam Boa noite Ou como eles diriam São sete da noite It's seven in the evening Por que o evening? Porque ainda está claro Então isso aí É um outro sentido Tá, de diferença Para evening e night Quando o dia Quando a noite Ainda tem sol Quando a noite Ainda tá clara Ok? Pra gente isso não é comum Né? Mas eles usam Se fosse dez da noite It's ten At night Se você quiser falar São dez em ponto It's ten o'clock At night São dez em ponto Da noite It's ten o'clock At night Ou It's ten pm E se fosse meia noite? It's twelve At night Então são doze da noite Meia noite It's twelve am It's midnight Ok? Então midnight É meia noite Tem até a música Da Miley Cyrus Que é o quê, gente? Midnight sky's the road I'm taking Head high up in the clouds I was born and run I don't belong to anyone Oh no Don't need to be loved by Espero que o YouTube Não caça meu vídeo Só por causa desse trechinho Que eu cantei Meu Deus Então midnight É Meia noite Certo? No Meio dia Beleza Vamos olhar pra esse último Diálogozinho Aqui Aí a gente pode Ver alguns exercícios Exercíciozinhos Pra treinar Então aqui O que que tá acontecendo Vocês podem ver Que não tá de dia Tá um pouquinho Um pouquinho De noite Assim, né? Se vocês jogarem Pro relógio Que horas são? Duas e pouco Da madrugada São duas E sei lá Três Duas horas Da madrugada Provavelmente Como eu sei que é madrugada Pelo contexto Que tá me dando aqui Que tá noite, né? E o menino Inventou de fazer uma pizza Que é de É mushroom Tá? Mushroom é Champignon Que é aqueles cogumelos Gostosinhos Que eu não sou muito Acostumada a comer Mas eu gostei Quando eu comi These girls look like me What? A mãe não tá muito feliz não Ele tá fazendo comida Dessa hora Sujou tudo Caiu no chão My God Ok Agora Need two volunteers Duas voluntárias To read here Então Uma pessoa vai ser o Steve E outra vai ser a mãe do Steve Quem quer ser o Steve? Pode ser o Steve Para quem? E quem vai ser a mãe do Steve? Pode ser eu, né? Então A raiz é o Steve E a Mi A mãe do Steve Deixa eu ver o que alguém falou aqui no chat Que tá assaltando a geladeira, né? É a gente Ah, eu gostei disso aí Que a Raíssa falou Que evening é o anoitecer Que é mais assim O comecinho da noite Também gosto É E também a gente roubando comida de madrugada, né? Ó Então vai lá Steve E a mãe do Steve Leia do jeito que vocês acham que é Oi, mãe O que você está fazendo com o Steve? Eu estou comendo Por que você está comendo agora? É 2 horas Em manhã Bem Eu estou muito comendo Oi O que você está fazendo? Pizza Ou Whiskey Cheese And Mushroom That's fine My car is going I like Oi, gente Now Now I am Getting Carver Let's Eat Muito bom Muito bom Uma dica Se tiver abreviado Ler como se fosse abreviado Porque é assim no mundo real Eu esqueci I'm getting hungry Now I'm getting hungry Repeat, please Now I'm getting hungry Now I'm getting hungry Ok Então agora estou ficando com fome Beleza Então ele disse lá Oi, mãe Oi, mãe What are you doing, Steve? Olha como eu pronunciei What are What are What are What are you doing? Ok É assim que eles falam Pode ser What are you doing? What are you doing? Que é bem britânico Isso Bem inglês Inglês da Inglaterra What are you doing? What are you doing? Mas americano What are you doing? What are you doing? What are you doing, Steve? O que você está fazendo, Steve? I'm cooking Estou cozinhando Outra coisa já Para a gente prestar atenção Cook Cozinhar Se eu estiver Se eu quiser dizer Cozinhando Cooking Ok Semana que vem vai ser Bem de boinhas também Sobre esse present cantinos Aqui Esses ing Essas forminhas E a gente Vai fazer o exercício Aqui na sala mesmo Rapidinho Sobre Horas e esse present cantinos Next week Próxima semana Why are you cooking now? Por que você está cozinhando agora? Meu filho What are Why are you cooking now? Por que você está cozinhando agora? It's two o'clock in the morning São duas da manhã Well I'm really hungry Bom Eu estou comendo a fome What are you making? O que você está fazendo? Pizza Or what kind? Repeat, please Fala aí essa palavra aqui para mim Kind Kind How How This word Vou falar Vou escrever o que eu vou falar This word has two meanings Tipo And Gentil This word has two meanings Essa palavra tem dois significados Kind Pode ser tipo Ou então Gentil Então você fala Sei lá Mirella Is so kind Mirella É tão Gentil Mirella Is so kind Eu posso falar Kind Como Tipo Também Então assim É isso que a mãe está usando Que tipo de pizza É assim Ela quis saber Que sabor Que tipo de pizza é essa Do que é essa pizza Cheese and mushroom Queijo com champignon Com cogumelos Que são nada mais do que fungos Super comerci Quando eu comi Era super gostoso Tem uns venenosos Então cuidado Então O que você come Comeu Morreu That's my favorite Esse é o meu favorito Now I'm getting hungry Agora estou ficando com fome Let's eat Vamos comer Então eat É o verbo comer Let's Vamos Vamos comer Let's eat Outra coisa legal Favorite Pode ser escrito assim Então isso aqui é o inglês americano Favorite E o inglês britânico faz isso aqui Bota um U O inglês britânico Na Inglaterra Eles escrevem assim Favorite Com esse U E o inglês americano Não tem esse U Se escreve assim Favorite Se fala é a mesma coisa Só que muda a escrita De português do Brasil Para Portugal também Como eu não sei exemplos agora Eu vou pesquisar agora Neste momento Sei lá Palavras Brasil Portugal Meu Deus Que difícil Palavras Brasil Portugal Aí tem algumas São diferentes Diferentes Está dando outra coisa Tem uma que eu sei Tem um significado Diferente É Eu queria Palavras Brasil Portugal Que a escrita Se fosse um pouquinho só Diferente Não completamente Sabe Aparece um monte de coisa Que é completamente diferente Mas enfim É isso Tem muita diferença Daqui para Portugal também Sei lá Você vai falar Geladeira Lá é frigo Frigorífico Frigorífico A faixa de pedestres Passadeira Passadeira É babadeira Isso aqui eu não sabia Achei legal Ah estou atravessando Passadeira Estou atravessando A faixa de pedestres Professor Onde você está Estou aqui na bicha A bicha é o que? A fila Professor Se você quiser Sobre palavras assim Você tem que pesquisar Palavras Português Portugal Cognatos Português Brasil Meu Deus Falou um livro agora Palavras Português Portugal Cognatos Português Brasil Olha Gente Tem tanta coisa Vamos voltar Paula Tem tanta coisa É legal A gente se confunde Todo Eu tenho uma amiga Que foi morar Em Portugal Beleza Terminamos Né Nosso trem Aí Vocês vão copiar No caderno Eu vou mandar Isso aqui Tá Essa folhinha Se vocês quiserem copiar Né Essas informações Os after Tudo Algumas coisas a mais E essa matéria Tá Então essa matéria É pra copiar Todas as expressões Que você não souber Aqui tá as expressões Né De hora do dia De tempo Né É Tem Algumas Alguns exemplos Também Tá E esse quadrinho Que eu já expliquei Que é do past Ou after E do to Quando for Tem o half Que é metade Do quarter Que é quinze E tem algumas É Alguns exercícios Tá Então aqui vocês podem Fazer também Pra treinar E eu também vou mandar Um outro site Pra vocês fazerem Alguns exercícios Pra vocês treinarem Ok Que horas eu vou mandar Isso lá no grupo Eu só vou subir Esse vídeo no youtube E vou mandar Ok Ok Obrigado.